Então pessoal, hoje nossa aula é muito especial, de novo, nossa aula sobre o YouTube, tá? Hoje nós vamos aprender aí como é que a gente pode acessar todo o conteúdo do Anapses no YouTube, seja ele aula de celular, aula de yoga, dança, nós vamos ter também o segredo da Anapses, o segredo da família do Anapses, então vamos conferir no vídeo aí, vou trocar a câmera aí, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Então pessoal, como eu falei antes, hoje nós vamos falar sobre o YouTube, tá? Estamos aqui na nossa tela do celular já, nós vamos falar desse aplicativo aqui, que está aqui em cima, vermelhinho, YouTube, logo aqui em cima, do lado de contatos aqui. Vou clicar em cima dele aqui, tá? YouTube, pessoal, é um aplicativo de vídeos, tá? De vídeos, o pessoal vai carregando e vai pondo vídeos na rede social, tá? Que é uma rede social isso aqui, o YouTube, tá? Vários vídeos estão aqui, diversos temas, tá pessoal? Pode ter tema de cozinha, pode ter o nicho de decoração, vai ter ali costura, vai ter como consertar tal coisa, tem vários exemplos aqui, tá? Como mexer em programas na internet, tem aulas, tem vídeo-aulas de matéria como geografia, matemática, português, tem várias coisas, tá? Cada pessoa pode vir aqui no YouTube, tá? E criar um canal para si... Por exemplo, aqui ó, tem vários ó, esse aqui, o Dene Souza Oficial, ele fez um vídeo como montar um telescópio no passo a passo, tá? Então, ele criou um canal que ele tem a intenção de mostrar esse tipo de coisa, como montar um telescópio, alguma coisa assim. Eu, por exemplo, posso criar um canal aqui de cozinha e postar ali minhas receitas, ó. Esse aqui fez, ó, pão caseiro macio e fácil, botou ali, gastei só 4 reais. Ela criou um canal para mostrar algumas receitas dela, tá pessoal? Então, o YouTube é isso, tem uma grande variedade, Pode achar aqui muita coisa, aula de muita coisa, pode achar vídeo sobre muita coisa, e daí tem tudo aqui, tá pessoal? Agora nós vamos ensinar aí vocês a usar o YouTube, tá? Eu vou vir aqui agora, vou entrar de novo no YouTube, para a gente começar a mostrar como é que a gente pode usar o YouTube, certo? Ó, cliquei aqui no programinha que é o YouTube. Ele tá abrindo, tá pessoal? Essa tela aqui é de abertura, ele vai esperar um pouquinho e vai abrir, ó. Logo aqui na entrada, ó, já aparecem os vídeos, como eu mostrei antes, de diversos canais. A outra dica também, geralmente os vídeos aparecem relacionados às coisas que vocês procuraram, os vídeos que vocês procuraram antes. Se eu procuro receita, geralmente aqui nas sugestões vão aparecer receitas. Se eu procuro notícias, geralmente vão aparecer notícias. Bom, o YouTube é muito simples de usar, tá pessoal? Aqui em cima, ó, tem uma lupinha ali, ó, bem aqui em cima, ó, bem lá em cima mesmo, no canto direito. Eu vou clicar nessa lupinha, tá? E vai abrir um campo ali, ó, para eu digitar e que eu posso digitar o que eu quiser, e posso procurar o que eu quiser, tá? Então aqui tem as últimas pesquisas. Eu vou ali e vou digitar, vou procurar sobre os vídeos da NAPS, tá pessoal? Então vou vir aqui e vou procurar o canal Sou a NAPS, tá? Procurar aqui os vídeos da NAPS, é o nome do nosso canal aqui na internet, Sou a NAPS. Não estou inscrito ainda aqui, ó, apareceu o canal aqui, ó, posso clicar em se inscrever-se. Assim, pessoal, eu fico por dentro de todos os vídeos que a NAPS manda, tá? E se eu clicar aqui, ó, nesse sininho ali do lado, ó, já vai aparecer na notificação do meu celular quando a NAPS postar o vídeo. Então eu vou clicar no sininho e clicar em todas, tá? Então agora eu estou inscrito, quer dizer o quê? Que eu vou, que o YouTube vai me mandar os vídeos da NAPS e eu também estou notificado, tá pessoal? Então, eu vou receber aqui todas as notificações quando a NAPS mandar o vídeo, já vou receber a notificação, certo? Então, isso aqui é o que eu faço geralmente nos canais que eu gosto, tá? E como a NAPS vocês gostam muito, então é sempre importante nós nos inscrevermos no canal e ativar o sininho, tá? De nós nos inscrevermos no canal e ativarmos o sininho, nós aqui temos os vídeos da NAPS, tá? Temos as dicas de beleza, aqui a NAPS desafio em casa, temos aqui a campanha do depoimento de associado, aula de yoga, tudo. Eu vou escolher um aqui, tá? Vou escolher aqui, os segredos de família, ó. Cliquei em cima do nome do vídeo, tá? E vai começar a rodar aí o vídeo, ó. Tá rodando, o vídeo tá começando aqui, daqui a pouco vai começar a Sandra a falar, ó. E assim, nós podemos ver todo o vídeo aqui no YouTube, tá? Daí vocês vão deixar rolar o vídeo, certo? Vou deixar rolar o vídeo aqui, tá? Mas, por exemplo, já olhei o vídeo e gostei do vídeo e agora eu quero ir pra outro. Fiquei interessado no conteúdo e quero ir pra outro. Vocês vão arrastar o vídeo pra baixo, tá? Segura o dedo lá em cima e arrasta pra baixo. E depois vocês vão vir nesse xzinho bem no cantinho, lá embaixo direito, ó. Fechei. Agora eu vou procurar outro vídeo, tá? Eu vou ver aqui a nossa incrível dica de beleza com a Miss Daisy Nunes. Cliquei em cima do vídeo de novo, tá? Vai começar o vídeo novamente, daí eu vou poder ver o outro vídeo da NAPS, tá? Vai rolar o vídeo aí. O recado da Daisy. Vai aparecer aqui pro pessoal da NAPS o meu comentário. Certo? E aqui logo embaixo vão ter outros vídeos relacionados a NAPS, ó. NAPS casa. NAPS em casa. Circuito funcional. Vou clicar aqui, ó. Outro vídeo relacionado a NAPS. Certo? Vai começar o vídeo aqui. A Rafa da academia, ó. Eu vou pausar e vou curtir o vídeo. Vamos lá, vamos ver se tem algum comentário já do vídeo. Não tem. Vou comentar. Muito legal. Vou falar aqui, eu vou só pausar pra dar uma explicação pra vocês, tá? Pessoal, muito importante. Quando vocês estão vendo o vídeo da NAPS, tá? Ou o vídeo que vocês gostam no YouTube, tá? Muito importante vocês vêm aqui, ó. Tá vendo esse positivo aqui, ó? Esse sinalzinho de ok. Vocês vêm aqui, ó. E cliquem em cima dele, ó. Vai ficar azul. Se tá azul, quer dizer que gostou do conteúdo, tá? Como na NAPS vocês gostam bastante do nosso conteúdo, então é muito importante vocês clicar ali no certinho, tá? Esse certinho aí vai avisar pra gente que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Se vocês quiserem também, vocês podem, ó. Ir arrastando a tela aqui pra cima, ó. Aqui embaixo vai ter uns comentários, ó. Comentários. A dona Noely botou aqui, ó. Adorei a aula sobre maquiagem. Vocês podem digitar lá também. Clicar ali nos comentários e botar assim, ó. Adorei. Ó. Adorei. E manda. Vai carregar aqui. E mandou. Vai aparecer pro pessoal da NAPS, tá? Vem aqui e clicar no adicionar comentário. E vou ali e vou adicionar um comentário. Vou botar assim, ó. Legal. E manda o comentário, tá? Vai aparecer, ó. Comentário adicionado. E o pessoal lá da NAPS vai ver o meu comentário, tá, pessoal? Vou fechar aqui o vídeo. Vou voltar aqui um pouco. Pessoal, vocês pesquisaram o canal Sou a NAPS. E tá aqui. Vocês podem clicar em cima do nome do canal, tá? E vai aparecer todos os vídeos do canal, ó. Aqui, o canal Sou a NAPS. Os vídeos vão aparecer. Se eu clicar aqui em vídeos, ó. Aparece na ordem de postagem, ó. Aqui é dois dias atrás. Esse aqui foi enviado três dias atrás. Três, quatro dias. Daí vai por ordem de tempo, tá? Que eles foram postando. Tem vários vídeos interessantes aqui. Se vocês quiserem até dar uma olhadinha. É bem legal, tá, pessoal? Aí foram as dicas básicas de YouTube, tá? Que eu separei pra vocês. Então, fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado dessa aula. E eu vou passar aí pra dar um recado final pra vocês. Certo, pessoal? Então, pessoal. Gostaram do vídeo? Curtiram esse conteúdo muito legal que a gente tá trazendo? Se você curtiu, vai lá no Facebook. Compartilha esse vídeo aqui, tá? No Facebook. Manda pra sua amiga no WhatsApp. Seu amigo no WhatsApp, tá? Também vai lá no nosso Instagram. Se você tem Instagram, confere lá. Deixa um comentário. Deixa um comentário aqui no YouTube também. Clica no like. Se inscreve no canal. Clica no sininho aqui. Pra gente saber que você tá gostando do nosso conteúdo, certo? E não esquece. Vai compartilhar. Vai fazer um vídeo parecido com o nosso aqui. Marca lá. arrobaanapstv no Facebook, anaps, tá? E põe a hashtag anapsemcasa. Daí assim vocês vão ter acesso a todo o conteúdo da Anaps e vocês vão compartilhar com todo mundo, tá? Estamos sempre pensando em você. Fique em casa, tá, pessoal? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto